Ainda se lembram do Pátio das Cantigas e do Leão da Estrela? Pois é, o terceiro da trilogia Novos Clássicos está quase a chegar às salas de cinema e nós viemos saber tudo em primeira mão sobre a canção de Lisboa. As minhas tias chegam amanhã a Lisboa e querem conhecer o meu consultório. O que consultório? Exato. Vamos para a emprática imediatamente o plano das tias. Margot e Maria José, o que é que vocês vão aprontar? Vamos aprontar. Aprontar é porque estamos a fazer uma comédia de enganos e portanto o sobrinho de facto engana as tias. Mas as tias também vão enganar o sobrinho. Portanto, no fundo também, pronto, anda aqui tudo a enganar-se uns aos outros. És o orgulho das tuas tias, vais pleitar. Doutor, vais pleitar. Doutor. Doutor. Então, queres decir-me, uma hora lhe ou meia hora duas? O quarto é só para as minhas tias. Ai, coño, queres turismo? Turismo normal. É um filme muito divertido, muito bem disposto, que tenho a certeza que vão dar boas gargalhadas e que vão sair de lá muito bem despistintes. Portanto, é... E até ao meu regresso, votar. Pronto, amargo. É um castigo. Olha, foi uma relação muito grande. Um problema gravíssimo. A minha renda foi embora. Campanha, sem campanha não há cargo. E sem cargo não há empregos para ninguém. Qual é a canção de Lisboa? É o fado. Há o bem específico? Não, não é nenhum específico, mas geralmente há... Pronto, há... Por exemplo, esta é a canção da canção de Lisboa. Há vários fados. São aqueles... Os fados... Os fados mais malandros. Assim, de repente, talvez a aula dos namorados, os loucos de Lisboa, que é que fala sobre Lisboa e tem uma visão também muito bem sacada de Lisboa. de quem eu gosto, nem as paredes confesso, que eu já conhecia, né? E... E é uma música que me lembra muito aquilo. Você é quase atlético, quase inteligente. Você é um poder! E eu sou tudo ou nada! Vai mais para o lado da comédia romântica do que propriamente da comédia comédia pura. Pura e dura. Bate, que bate no peito de amor O que será que me deu? Será que fui morto ao combate? Ou será amor? Mais alto, Sui! Mais alto! Tu usa mais alto! É uma gripe! Desce no peito um frio, um calor O que será que me deu? Será falta de chocolate? Ou será amor? É isto que o Playback não está mal. Vão ver a canção de Lisboa. Já! Sonalmente os impostos. Vai ser difícil fazer um convite como Vaz para explicar porquê. Porque ele mesmo queira fazer um convite está de olho aqui na pessoa que está a entrevistar. Portanto, ele acaba por se baralhar e se calhar sai com ela para algum lado. Mas apareçam. Venham assistir a canção de Lisboa. É um filme muito divertido, muito ágil com pessoas incríveis, fazendo com muito carinho. Tenho certeza que vocês vão gostar. André Luiz. E aí E aí E aí